E agora, mais um capítulo da série Isto é a História da Música Popular Brasileira. Evaldo Gouveia nasceu em Oroi, Ceará, no dia 8 de agosto de 1930. Quando tinha oito meses, sua família mudou-se para Iguatu. E foi lá que o menino Evaldo aprendeu a tocar violão. Com seis anos, já cantava na radiadora da cidade, um sistema de alto-falantes instalado na praça principal de Iguatu. E com 19 anos, tornou-se o violonista de um conjunto de Fortaleza. Em 1950, com dois amigos de boemia, formou o trio Nagô. Começou a compor. E no final da década, conheceu Jair Amorim, de quem se tornaria um constante e prolífico parceiro. Evaldo Gouveia é casado e tem dois filhos. De que maneira você começou a gostar de música? Desde que nasci. Porque na minha terra natal, eu com cinco anos de idade já tocava cavaquinho, já vivia no meio da boemia. E fui o garoto prodígio da minha cidade, nos piquenicos de colégio. Eu já tocava e cantava, aos cinco anos de idade. Então, nessa época, eu comecei a me interessar pela música. Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava assim a toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora De que é feito afinal Este seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar Sentimental eu sou Eu sou Eu sou Demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a compor Tem um sabor igual Por isso é que se diz A dupla é tão sentimental Evaldo Gouveia Como você conheceu Jair Amorim E de que modo vocês se tornaram parceiros? Bom, eu já cantava o repertório Que ao descer A editora, quando manda pro Nordeste Aquelas partituras Eles ligavam lá pra minha casa Pra gente escolher Ouvir e escolher Então eu dizia Tudo que tiver Jair Amorim e Zé Maria de Abreu Pode segurar que esse repertório é meu Realmente eu cantava muita música do Jair Quando um dia Eu fiz a minha primeira canção no Rio Que foi um sucesso Aí perguntaram Evaldo, você deve estar recebendo Direitos autorais Eu digo, o que diabo é isso? Eu tava por dentro só de disco Vendagem de disco E Se vai na OBC Procura Jair Amorim Que era o secretário E você tem que se associar A uma dessas Editoras Ou sociedade Aí eu fui Muito emocionado De falar com o Jair E cheguei lá Seu Jair Eu gostaria de falar com o senhor E tal Pois não Eu me atendo já Já escrevia naquela época Pra jornal, revistas Era no cotô de rádio Tinha mil empregos E O Jair então me atendeu Me elogiou muito E tal Dei as fotografias Que era preciso E eu naquele mesmo dia Já disse Seu Jair Eu gostaria tanto De fazer uma canção Com o senhor E tal Ele disse Ah Vai lá em casa Aí me deu endereço E eu fui Na mesma noite Eu fui na casa do Jair E nasceu a primeira canção Que foi conversa Aí eu parti com o Jair A trabalhar junto Junto Quando um dia O Jair me chamou Propôs É uma exclusividade Ele queria cartório Não, poxa Se você É um grande compositor E você me considera também Poxa Então vamos segurar a parceria Estamos até hoje Dezesseis anos Tão bonita que ela é Cabelos lisos Como eu nunca vi Camisa esporte Sobre a calça ali Um ar esnobe De quem nada quer Lava ela e pensa Que é mulher Lava ela e pensa Que é mulher Cigarrinho aceso Em sua mão Bate moderninho Violão Diz que o amor É coisa que não quer Lava ela e pensa Lava ela e pensa Que é mulher Tchau, tchau.